Você é Caim ou você é Abel? E aí, meu irmão? Deus! Vai, vai! Vai, Abel, vai, Abel! Por que eu tanto um ótimo olhar Caim? A culpa não foi minha Saímos juntos para adorar Se você não foi aceito, vá se analisar A trajetória foi a mesma A caminhada também Se ainda não deu certo, eu imploro Tente outra vez Tente outra vez Por favor, Caim Eu não vou tentar Tente outra vez Se ainda não imploro Se ainda não deu certo Tente outra vez Mas quando eu olho pra você Lembro da minha derrota Quando eu olho pra você E vejo a vitória O que que tem, Caim? Isso me incomoda Eu não tô ouvindo isso não, Caim Isso me incomoda Por favor, Caim! Tinha que ser meu Tinha que ser meu Eu não suporto peso Tinha que ser meu O teu jeito de adorar Teu jeito de cantar Teu jeito de pregar É teu jeito de marchar Isso me incomoda Isso me incomoda Eu não suporto peso Tinha que ser meu Tinha que ser meu Tinha que ser meu Tinha que ser meu Esse jeito de ser usado Esse jeito que tu marcha Esse jeito que tu adora Esse jeito que tu prega Isso me incomoda O teu jeito de pregar O teu jeito de pregar Isso me incomoda, casal Isso me incomoda Isso me incomoda O teu jeito de cantar O teu jeito de adorar O teu jeito de tocar Isso me incomoda Nosso porto peso Tinha que ser meu Tinha, tinha, tinha Que ser meu Por favor, por favor Vou falar só O pastor Boliva Teu jeito de tocar Isso me incomoda, pastor Segura tudo Até a glória da igreja Isso me incomoda Deixa a glória da igreja Isso me incomoda O glória da igreja O glória da igreja O barulho de baixo Esse barulho de baixo Incomoda Meu Deus do céu Levanta as duas mãos Porque tem resposta pra você A gente dá essa resposta E entrega pra gente ouvir a palavra Vamos lá, gente Você não entende nada de adoração E adoração não se limita Essa dimensão Ainda que me mate Que me entrei vivo Eu sou adorador Eu sou adorador Adore, 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 adore... Obrigado.